Hi guys, and welcome to my channel again. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois verbos modais. Mas antes de começarmos a falar sobre verbos modais, vamos entender o que eles são. Verbos modais tem a sua estrutura seguindo isso aqui. Olha, assim que é a fórmula. Pra você fazer uma frase com verbo modal, tem que ser sujeito, mais o verbo modal, mais um verbo principal, mais o complemento. Certo? Então entendam uma coisa. Um verbo modal, ele não é um verbo auxiliar, mas acaba agindo igualzinho o verbo auxiliar. No caso do verbo to be, não é quando a gente tem a frase, por exemplo, I am happy. Como é que eu nego? Eu não coloco not depois do auxiliar am. Então fica I am not happy. Como é que eu faço pergunta com o verbo to be? Eu não inverto e fica am I happy? Então, o verbo modal, ele tem mais ou menos a mesma forma. Ele acaba, toda frase, ele vai ser aquele verbo que vai ser o seu auxiliar, entre aspas. Porque na hora de negar, você vai colocar um not depois dele. E pra fazer a pergunta, você vai trocar de lugar com o sujeito. Exemplo, eu posso comer pizza. O can, nós usaremos nesse caso, pois can é poder. Então, eu posso comer pizza, sujeito, mais o verbo modal can, mais o verbo principal e o complemento. Fica, I can eat pizza. I can eat pizza. Nessa frase, aquela pergunta que você se faz, cadê o auxiliar? O auxiliar, nesse caso, vai ser o verbo modal. Então, o can, nós usaremos pra transformar essa frase na negativa. Então, como é que fica essa frase na negativa? Vai ficar, I can not eat pizza. Nós podemos juntar eles. O can, você pode juntar sem contrair. Mas usado no inglês britânico, de uma forma mais formal. Pode ficar, I can not eat pizza. Eles juntam, mas não contraem. Ou, você pode fazer a forma mais comum, falada, que também é muito usada na forma escrita, que é a forma contraída. Então, can not, fica, can't. Eu não posso comer pizza. I can't eat pizza. Professor, como é que eu faço agora uma pergunta? Lembre-se, ele trabalha como um verbo auxiliar. Você vai trocar de lugar, com o sujeito, o seu verbo modal. Então, fica como essa frase? Inverte. Can I eat pizza? Can I eat pizza? Professor, e o verbo modal, como é que vai ser com he, she, eat? A melhor coisa do verbo modal, pra mim, é um dos melhores, das melhores partes do inglês, são os verbos modais. Porque quando você tem um verbo modal, como o nome já diz, é um verbo de modo. Então, ele modifica aquele verbo. Logo, você não tem aquele negócio de colocar s, s ou i, s no presente, até porque nem todos os verbos modais estão no presente. Certo? No caso de hoje, o can está no presente, mas o could já é o passado do can, que é o podia, pude, ou o futuro do pretérito, poderia. Então, como você naquela regra do s, s ou i, s é só no presente, você não teria lógica usar no futuro ou no passado. Só que can é no presente. Eu coloco s, s ou i, s, se for ele, pode comer pizza? He can eats. Não, de forma nenhuma, porque o can modifica. Então, regra para os verbos modais, seja ele can, could ou os outros. Você não coloca to entre o verbo modal e o verbo principal nunca. Nunca. Então, já um detalhe. Como assim, professor? Não coloca o to? O to não separa dois verbos? Separa dois verbos. Mas não separa um verbo modal de um verbo principal. O verbo modal é um verbo especial. Certo? Então, eu posso comer pizza? I can to eat nunca. I can eat pizza. Ele pode comer pizza? He can eat pizza. Sem s, es ou i, es. Por quê? O verbo modal modifica o verbo. Para fazer a pergunta, invertendo, vai ser a mesma coisa com o he. Can he eat pizza? E na negativa, he can't eat pizza. Então, todas as pessoas, todos os sujeitos, serão idênticos com os verbos modais. Essa é a parte muito boa de se usar um verbo modal. Como eu estava falando, o could é o passado do verbo can, o verbo modal can. Então, é podia ou poderia. Só que o could também, para perguntas, ele pode ser usado assim como o can, para pedir algumas coisas. Como por exemplo, você pode abrir essa porta para mim? Can you open this door for me? Can you take the telephone? Can you help me with my homework? A mesma forma, você poderia usar o could. O could é o poderia. Então, ele é uma forma mais formal e ao mesmo tempo um pouquinho mais polida, digamos assim. Então, você pode abrir essa porta para mim? Ao invés de falar, can you open this door for me? Você poderia usar, could you open this door? Could you help me? É uma forma mais educada, uma forma mais polida de falar com alguém. Por ser um verbo modal, ele vai seguir exatamente a mesma estrutura, para negar uma frase, e para colocar ela na interrogativa. Logo, só para colocar o mesmo exemplo, I can eat pizza, vai ficar, eu poderia comer pizza? I could eat pizza. Negativa, could not. Contraído, I couldn't eat pizza. Pergunta, troca de lugar com o sujeito. Could I eat pizza? Tá? Se fosse com qualquer outra pessoa, você pode fazer o meu dever? Could you do my homework? Certo? Então, é isso. Lembre-se disso. Esses são os dois verbos modais que estamos vendo hoje, depois eu vou fazer uma outra aula com os outros verbos modais. Então, estude eles, e entenda isso. Lembrando a regra, entre o verbo modal, e o verbo principal, não existe to. Você não precisa de do ou does para fazer pergunta quando você tem o verbo modal, porque é ele que vai ficar na frente do sujeito para transformar aquela frase em uma interrogativa. E você não precisa de don't, nem doesn't, porque é ele que vai colocar aquela frase na negativa junto com o not. Certo, gente? Então, se você gostou dessa aula, clique em gostei, compartilha, favorite, porque assim você ajuda a divulgar o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é a primeira aula que você assiste, clique em inscrever-se aqui embaixo, pois todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, vai chegar uma notificação no seu e-mail. Então, eu te agradeço pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção, e te vejo numa próxima aula. See you next class, and bye bye!